Clique no ícone de perfil no canto superior direito. Selecione a opção Preferências. De seguida, selecione a opção Preferências do Fórum. No separador Preferências do Fórum, no campo Tipo de Sumário de Fóruns, verifique como pretende ser notificado com o resumo diário dos fóruns. Sem Sumário, irá receber um e-mail diário por cada mensagem publicada no fórum. Completo, irá receber um e-mail diário com o conteúdo completo por cada mensagem publicada no fórum. Ou Assuntos, irá receber um e-mail diário com os assuntos de cada mensagem publicada no fórum. Convém deixar as restantes configurações que vêm por defeito. No final, faça Guardar Alterações.